Fala aí galera do canal Coisa de Eletricista, tudo bem com vocês pessoal? Como você sabe, há uns domingos eu posto vídeo aqui no canal falando de ferramentas, mostrando ferramentas, unbox, a utilização, ferramentas que são úteis para o nosso dia a dia como profissional. Nesse vídeo eu trago essa maletinha, é um kit, onde tem aqui alicate decapador e alicate prensa terminal que eu recebi do site Banggood. Nesse vídeo eu vou fazer a utilização dessas ferramentas, tanto do alicate prensa terminal, quanto também do alicate decapador. Vou colocar em prática e ver como essas ferramentas do site Banggood vão se comportar. Fala galera, e se o vídeo te ajudar, se o vídeo for útil, você gostar, deixe seus comentários, deixe seu joinha e vamos lá, bora para o vídeo. Essa maletinha, bastante útil e prática, vem aqui as nossas ferramentas. Eu vou falar do alicate decapador. Como vocês podem ver, ele vem na maleta, vem esse estojo de encaixe. Ele vai decapar, fazer a decapagem de condutores de meio a 6 milímetros, de 0,5 até 6 milímetros. Fazer a decapagem de cabos de até 6 milímetros. Nós temos a parte que prensa terminais e também que corta o cabo. Temos aqui a lâmina, aqui temos a mola, aqui a parte onde acontece a decapagem do cabo. Aqui nós conseguimos regular nesse parafuso a intensidade dessa decapagem. Vou mostrar para vocês na prática. No primeiro exemplo, eu tenho aqui cabo flexível de bitola de 4 milímetros. Tenho aqui também, para fazermos a demonstração, cabo de bitola 2,5 milímetros, cabo flexível. Primeiramente, pessoal, eu vou fazer o corte com essa parte do alicate, parte da lâmina. Vou colocar o cabo aqui, lembrando que é de bitola até 6 milímetros no máximo. E aqui eu corto o cabo. Agora com cabo de 4 milímetros, de bitola de 4 milímetros, flexível. Coloquei ele aqui, cortou facilmente. Próximo exemplo agora, pessoal, eu vou fazer, eu vou decapar o condutor. Como vocês podem ver, cabo de 2 milímetros e meio, de bitola de 2 milímetros e meio. Nessa parte, pessoal, fica a regulagem nesse parafuso. Se eu rodo em sentido horário, eu vou aumentar a pressão dessa decapagem. Se eu rodar em sentido anti-horário, eu vou deixar essa decapagem mais suave. Aqui eu vou colocar, vou rodar até o limite em sentido horário. Pronto. E vamos... Mais uma vez. Faz a decapagem mais firme. Ela aperta mais o cabo para fazer a decapagem. Agora aqui eu vou... Enrodar em sentido anti-horário. Como vocês podem ver o parafuso, como que ficou. Rodei todo em sentido anti-horário. Olha lá, nem decapa. Aqui eu vou rodar um pouco em sentido horário, voltando. E já decapa. Então vai da sua necessidade aí, você encontrar a regulagem que te atenda. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês o alicate prensa terminal com catraca. Por exemplo aqui, a castanha de alumínio, que é essa que está nele, prensa esses tipos de terminais. Aqui eu tenho outras castanhas. Aqui eu tenho essa, tenho essa. São essas duas aqui. Que vai prensar esses tipos de terminais. Essa daqui, prensa terminais ilhós, até 6 milímetros. E tenho aqui também essa castanha para eu prensar terminais furquilha, tipo pino, olhau. Essa chave, ela vai nos auxiliar a trabalhar com o alicate prensa terminal de catraca. Ela acompanha essa ponta, onde aqui temos uma ponta Philips. Caso no alicate você precise aqui regular, tem parafusos de cabeça Philips. Então você pode estar fazendo uso nele. E também tenho essa ponta. E venhamos a trocar a castanha. A gente coloca ela aqui e com a chave fazemos a troca. Vou mostrar para vocês aqui. Encaixamos aqui a chave até o final. E aqui eu consigo fazer a troca da castanha. Eu vou retirar essa castanha e vou instalar uma outra castanha para a gente fazer a prensa de terminal, tipo pino. Retirei. Veja como que ficou. Vou pegar esse modelo de castanha. Colocar o parafuso. E já está pronto para ser utilizado. O modelo de castanha, pessoal, que tem essa identificação com essas bolinhas vermelhas, azul, amarela. Esse modelo, ele prensa terminais de 0,25 até 2,5. Esse amarelo aqui, ele é o de 2,5. 1,5 e aqui abaixo disso. Esse terminal, tipo pino, ou agulha, como fala. Aqui eu tenho um condutor de 2,5 mm, bitola 2,5 mm. Terminal pré-isolado também. Encaixei ali o cobre do meu condutor no terminal. Vista de frente. Agora eu vou prensar. Como que ficou, pessoal? E ela ainda me marca, aqui no terminal, a prensa que foi. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas está identificado aí 2,5 mm. Mais uma vez, cabo decapado. Vou encaixar aqui. Ainda na bitola 2,5 mm. Agora eu vou prensar. Vou entrar aqui nesse disjuntor para dar um exemplo. Outro exemplo, pessoal. Aqui eu tenho um barramento, aqui com o meu cabo. Vou tirar essa castanha agora, pessoal. Vou colocar esse modelo, que prensa terminal ilhós. Aqui eu tenho terminal tubular ilhós. Aqui um cabo de 4 mm. Vou decapar aqui a ponta dele o suficiente para que essa parte de cobre venha estar em contato com essa parte metálica do terminal. Entrei aqui com o cabo. Agora aqui, com o alicate, eu vou identificar a castanha, que é responsável por prensar cabo de 4 mm, como vocês podem ver aí. Vou colocar na castanha. E vou prensar. Veja como que ficou, pessoal. A prensa. Já posso conectar no meu barramento. E também no disjuntor. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da dica, tanto do alicate decapador, quanto também do alicate prensa terminais. Você encontra lá no site Banggood. Todos os domingos estamos apresentando aqui, dando dica de ferramentas, unbox, manutenção de ferramentas. Estamos falando sobre ferramentas. Beleza? Todo domingo. Galera, tamo junto aí. Aguardo cada um de vocês no próximo vídeo. Valeu!